Olá pessoal, comidas e frescuras, meu nome é Júlio, vim desejar a vocês um feliz natal e um próximo ano novo, cheio de alegria, paz, saúde. Galerinha, com muita coisa gostosa para vocês comerem, com tudo de paz, um ano novo de repleto e felicidade, com tudo aquilo que vocês necessitam e precisam, beleza? São os votos do canal Paz e Filho de Tudo um Pouco, meu nome é Marcos, beleza pessoal? Um ano novo cheio e repleto e felicidade e saúde para vocês e seus índices queridos, beleza? É isso aí pessoal, comida sem frescura e paz e filho de tudo um pouco, desejo a vocês muita saúde e paz 2019, com muito emprego para o povo, para nós todos, felicidade com a família, um beijo, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até 2019!